Autoriza o árbitro, bola rolando pelas oitavas de final do Paulista, sub-20. Levantamento pra área, chance, manda pra fora! Nairton, uma grande oportunidade pra portuguesa. Aqui tem cobrança de falta, o Corinthians, o Franklin tá pedindo ela fechada. Vem o levantamento direto pra fora! Resolveu arriscar direto pro gol o Fabrício. Mandou uma bola perigosa. Tá chegando por aqui o Marquinhos. Meteu de três dedos, com missão legal, Carlinhos, na cara do gol! Bateu fraco demais! Defendeu o Matheus Zefundini. É uma cobrança perigosa, Fabrício Oi é na bola. Vem o Camisa 10. Tem aqui na esquerda o Igor se quiser tocar também, mas vai direto. Fabrício mandou pra fora! Pegou no pé direito, ela subiu! Ayrton tá com liberdade, levantamento pra área, Franklin corta, corta mal. A sobra é da Luz, é meio tiro do Reinaldo! Bola por baixo, passa a esquerda do gol de Luan. Tem o levantamento, Franklin cortou pra entrada da área. A sobra é da portuguesa, César, pé esquerdo por baixo. Fazer defesa o Luan. Autoriza o árbitro, bola rolando pra etapa final. Zero portuguesa, zero Corinthians. Em bola alçada sobre a área corintiana, mas a gente não vê o time da portuguesa que colocou... Aqui a bola pro Lucas Pintor, cruzamento! Gol! Francisco da portuguesa! É gol da Luz! Aos oito minutos do segundo tempo, sai na frente a portuguesa! No tapa do Davi pra ultrapassagem do Lucas. Arrolada pra trás. Encontrou o talentoso pé esquerdo do Francisco. Um pra portuguesa, zero pro Corinthians. É gol da Luz no Canindé! Franklin, mexe o Corinthians. Botou na frente. Marquinhos fez a fita, invadiu a área. Ficou esperando o pênalti. E o árbitro marca a pênalti pro Corinthians. É pênalti para o Corinthians aos 42 minutos. Pode empatar o jogo o Corinthians. Autorizada a cobrança do pênalti. Respira fundo o capitão corinthiano. Batinho pra bola. Mantua! Gol! Do Corinthians! Mantua! Empata o jogo aos 43 da etapa final. Deslocando o goleiro no olhar. Bola de um lado, goleiro do outro. 47 e 50. A juizão prometeu o jogo até 48. E é fim de jogo no Canindé! Um pra portuguesa, Francisco. Um pro Corinthians, Mantua.